E aí, pessoas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia e você é muito bem-vindo, bem-vindo aqui no canal. Gente, eu sumi por esses dias, meu celular caiu, quebrou a tela. Aí ele tentou ir uns 15 dias aí só piscando, mas não teve jeito, tive que mandar pra assistência. Fiquei umas semanas sem celular, depois eu mostro aqui pra vocês como que foi o acidente, mas eu comprei uma capinha da China, aquele que imita a máquina fotográfica do filme da Emily em Paris, sabe? E ele era muito liso, e não tem aquele forrinho, sabe? Aquela pelucinha por dentro que ajuda a proteger o celular. Aí eu pus na mesa, ele escorregou, caiu, e foi caindo, e eu não me atentei a essa questão. Então, né, fazer o quê? Aí, galera, hoje eu fiz esse coque, olha que coque mais lindo, gente, fala sério. Esse coque eu vi uma menina no TikTok, uma gordinha também, até adoro ela, depois eu vou pegar o nome certinho pra trazer pra vocês aqui, que ela põe as gordinhas aí tudo pra cima, sabe? É uma menina super bonita, super alto astral, fala com as meninas aí de uma forma, assim, que a gente que é gordinha, pra gente se sentir bem, pra gente se amar, é uma fofa. E ela tava com esse coque alto, eu falei assim, o quê? Vou fazer um cocão aqui também, tá? E tô com o meu terninho aqui, né, oversized da Shein. Se você não tá inscrito no canal, já se inscreve, curte, compartilha esse vídeo, e dá uma olhadinha lá, que ele tá lá na comprinha da Shein, tá, gente? Ele não é caro, ele é forradinho, hoje tá bem friozinho aqui, tá 16 graus em Santa Rosa de Viterbo, e eu tô muito confortável com ele, tá? Tô com uma saia indiana, uma batinha aqui, uma blusinha, uma regatinha branca, simplesinha, e com ele tô bem confortável, tá bom, gente? Então, vamos direto agora ao que interessa, que é a maquiagem, né? Como que vocês estão? Tá todo mundo quietinho? Como que vocês estão? Como que vocês têm passado? Conta aqui pra mim nos comentários. Arlene, tá frio aí? Na Bahia? Vem, galera. Gente, vou fazer mais uma maquiagem com essa paleta aqui, que é a Secret Glow da Ruby Rose, tá? E como eu havia prometido pra vocês, eu ia comprar outros produtinhos pra poder tentar fazer uma make completa, tá? Então, eu consegui comprar, gente, é difícil achar, viu? Santa Rosa não tem, na internet eu só achei picado, em Ribeirão também, eu fui no Góia lá também, achei picado, então eu comprei as coisinhas que eu consegui localizar, tá? Então, eu comprei esse Cream Blush, tá? Em Strawberry, que eu acredito que é um vermelhinho, a proposta dele é ter um acabamento averludado, e ele tem textura cremosa, tá? Eu vou ter que aplicar ele bem devagarzinho, com calma, porque eu tô com medo dele ser muito forte. Essa aqui é um quartetinho de contorno blush, né? Que é uma gracinha, gente, deixa eu ver se ele tem número de cor aqui, é a cor 01, tá? Ó, vou até tirar o papelzinho aqui. Tem esse coraçãozinho aqui, que fofo, que é uma corzinha mais fria, esse aqui que é um cereja, com cintilância, tá, gente? Esse é um marronzinho mais quente, e esse é um douradinho. Uma gracinha, acho que esse aqui foi a coisa mais cara que eu comprei, acho que custou 18 reais, tá? Acho que esse aqui custou 14. Aí, eu comprei, gente, essa máscara pra sobrancelhas, é um gelzinho pra sobrancelhas. Sobrancelhas, tá? Pra poder só dar uma penteadinha na minha sobrancelha aqui no final do vídeo, tá bom, gente? Ainda não é minha especialidade mexer com sobrancelhas, e a gente vai devagar, tá bom? Peguei o corretivo também, na cor 02, pra testar. Vocês sabem que eu não uso corretivo, mas eu vou tentar brincar, vou ver o que que eu faço. A base, eu não consegui alinhar a textura com a minha pele, tá, gente? Eu testo na mão e, geralmente, eu testo na minha mão aqui. Nessa parte da mão aqui, eu já sinto bem a textura, como que ela vai refletir na pele. E da linha Melu também, eu não gostei muito nem da cor, né, que ficou no braço, e nem da textura, tá, gente? Como eu sou uma pessoa de 46 anos, tenho pele madura, pele seca, então, é melhor, eu achei melhor não arriscar, mas eu vou tentar o corretivo, tá? Peguei esse lip gloss também, ó, que gracinha, gente, ele é um rosa quase da cor da unha, deixa eu ver se tem a cor dele aqui, pra falar pra vocês, é o Jelly. Gente, é lindo, tá? Muito barra ali. Peguei a máscara de cílios laranja, tá bom, gente? Vamos ver, que aí eu vi que as meninas falam muito bem dela, também baratinha, acho que R$11,00. E peguei o batom líquido mate, nessa cor CM05, tá, gente? Que é um rosa, assim, queimado, um rosa meio fechado, tá? Então, vamos começar a maquiagem, como vocês estão, me conta tudo, vamos fazer essa pele rapidinho, vamos ver se a gente consegue melhorar o tempo aí do vídeo. Mas vocês me perdoam a ausência, tá, gente? É por isso que eu dei essa desaparecida, aí eu tô mexendo na minha casa aqui também, tem umas coisas que a gente tá tendo que reformar, umas limpezas no quintal, e eu tô me divertindo bastante, tá, gente? Plantando salsinha, cebordinha, sabe? Dando banho na minha cachorra, tô brincando de casinha um pouco. Ó, eu passo aqui esse elixir da Bruna Tavares, tá, gente? Porque tá frio e tudo que for hidratação a pele agradece, tá? Pra poder fazer um fundinho. Tava morrendo de saudade de vocês, gente. Falar que esses dias todos eu fiquei sem maquiar é a pura verdade, eu não tava nem me maquiando. Ó, é da Cherry Blossom, tá? Esse elixir aqui é da Bruna Tavares. Delícia na pele. Aí, gente, vou usar essa base da Avon, que é a Serum, tá? A minha cor é a 130F. Gente, eu gosto muito dessa base, tá? Ela é uma base pro dia a dia, mas é uma base que entrega bastante... Ela entrega uma cobertura leve e é aquele negócio assim, bem natural, tá? Não fica... Acho que ela constrói camadas, mas não é o estilo de maquiagem. Hoje vocês vão ver que eu vou fazer uma maquiagem bem simplesinha pra voltar, gente, pra treinar, pra passar mais tempo com vocês, tá bom? Ó, vou tentar com a esponja, mas hoje eu tava meio afim de fazer no pincel, hein? Fazer esse lado com a esponja. O que vocês têm feito de bom aí? Vocês ficaram quietinhos. Como é que foi o dia dos namorados? Passearam com o boy? Com a crusha? Eu fui na QMS, ficou bem, com a minha filha, e a gente foi lá, pegou os docinhos. A gente não ficou não, porque tinha chego tarde também, na chácara. Aí, na sexta-feira, eu dormi na chácara com o meu esposo, a gente fez um petisco lá e assistimos filme. Muito gostoso lá, gente. Muito frio também. É muito bom. Ó, gente, como ela é bonita, ó. Gosto de fazer os dois lados, pra vocês verem como que ela procede, essa danada. Olha que cobertura mais bonita. Eu acho que essa base tá na faixa de 58, 56 reais, tá, gente? Agora eu vou passar com o pincel. Vamos ver, vamos ver. Gente, eu tô apaixonada nesse blazer, como que ele é lindo, lindo. Se inscreve aí no canal, vai lá ver minhas comprinhas da Shein. Faz tempo que eu não faço, gente, porque eu tô perdendo peso. Por que que eu não tô trabalhando? Eu tô em casa, tô tirando esse tempo pra cuidar da minha saúde, da minha saúde mental. Tô cuidando de mim. E agora que eu tô começando a sentir melhor, sabe? Agora que eu tô começando a me sentir bem. Não tava bem, não. Aí as coisas agora fazem mais sentido. Deus vai curando, né? Deus vai ajudando a gente. A gente vai se reconstruindo. Mas eu levei esse tempo aí, agora que eu consigo pensar melhor as coisas. Cuidar de mim. Curtir minha casa, minha família. Vou voltar pro trabalho, sim. Mas eu ainda quero um tempinho ainda pra mim. Curtir minha casa, arrumar minha casa, cuidar do meu quintal. Se vocês quiserem, eu mostro o vídeo pra vocês. Eu vou arrumar a parte de baixo lá, que tem que reformar, tem que arrumar. Vocês marcam aqui no vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, que base mais linda. Fala sério. Linda, eu acho linda. Não reparem na vermelhidão, gente. Porque eu falei pra vocês, eu tô mexendo no quintal. Então, tô tomando um pouquinho de som. Aí, agora, o que que nós vamos? Nós vamos para o contorno. Vamos direto pro contorninho em pó. Saudade de vocês. Vocês nem imaginam, gente. Que vontade que eu tava de estar aqui. É que eu acabei ficando enrolada, né? Ó, eu vou fazer, gente, com esse daqui, tá? O do coraçãozinho. Deixa eu pegar meu amiguinho, que vocês já sabem. E vocês, o que que vocês têm feito de bom, hein? Povo quieto demais. Ó, eu vou aplicar ele. Porque a base tá bem... Com um glowzinho bem bonito. Olha que bonito, gente. Fala sério. Esfarela um pouquinho, tá, gente? Mas a pigmentação é excelente. Vou aplicar, porque a base tá... Como eu passei bastante, tô hidratando bem a pele. E passei o elixir, a base tá um pouquinho molhada pra não manchar. Ó, gente, eu vou deixar o meu TikTok aqui, meu Instagram, tá? Vocês vão me seguir lá. O Facebook, gente, eu não movimento lá, tá? Porque vai pro Facebook e acaba sendo consequência do... No Instagram, mas também não sou muito assídua, tá, gente? Não sou aquela pessoa que tá todo dia lá, não. Até falei que eu preciso mudar o hábito, tudo. E agora, nessa fase que eu vou... Deixa eu passar julho, gente. Julho ainda tem um negocinho pra concluir. Aí eu vou ficar mais tempo aqui mais com vocês, tá bom? Vai lá ver o vídeo lá das comprasas da Shein. Fala se vocês gostou pra mim fazer mais, tá bom? Gente, eu achei o contorno bonito. O que vocês acharam, assim, do rosto, da parte? Achei que ficou bonito. Gente, adorei o coque. Eu já sou do coque, né? Aí, o blush. Eu vou com esse pincel mesmo. Vou com esse pincel mesmo, não. Eu vou com o meu fofão. Eu vou bem devagarinho pra gente não fazer nenhuma besteira. Olha que gracinha, gente. As embalagens da Melu. É difícil montar, sabe? Vamos ver, né? Tum, 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 tum. Chinelou, ele é forte. Não se preocupe, don't you worry. Don't worry. Gente, que lindo. Aqui que deu uma chineladinha, mas a gente vai... Eu gostei. É que tá demais, né? Vamos corrigir. Uma acalmada. Gente, eu não vou tirar muito, não. Eu gostei, tá? Dessa carinha de saúde nesse tempo palha. Ele é forte, tá, gente? Não vou passar mais, não. E o iluminador, gente, vou aqui com o meu lequezinho. E agora eu vou com o dourado, né? Ó, ele é um douradinho, mas fechadinho, tá? Vocês comentam aqui se tá chegando bonitinho pra vocês aí, que eu ainda tô testando o celular, que eu não sei se afetou, porque ele quebrou a tela. E eu não sei se afetou outros componentes. Tomara que não, gente. Pelo amor de Deus. E como eu tava falando pra vocês, gente, que Deus na vida da gente, né? Tem o tempo de tudo, né? Hoje eu entendo que tudo que ele faz, né? A gente entende, né? De vez em quando a gente questiona, porque a gente é humana e é meio rebelde, né? Mas Deus, ele sabe todas as coisas. Olha que mito. E ele é bem douradinho, tá, gente? Ele vai deixar esse finalzinho bem douradinho. Bom, até agora, tudo certo. Então, agora vamos para os orros. Vamos para a paletinha Secret Glow. Aí, dessa vez, eu vou fazer uma make mais marronzinha, porque é a minha zona de conforto, que eu tanto amo. Já falei pra vocês que eu adoro. Cuida da sua vida! Cuida da sua vida. Vou pegar o pincel aqui da Macrylan. O W913, tá? Hello, girls. E vou fazer, gente... Vou fazer a base aqui da sombra nessa cor aqui, ó. Ela se chama... É um marronzinho acinzentado, tá? É um marronzinho acinzentado. Nossa, a pele tá bonita, ó. Aí, pra vocês... Falei pra vocês... Essa base, ela é corinha, ela é boa. Vocês ficam aí, ó, marcando, não compra. E, gente, eu tô mexendo no quintal. Aí, meu esposo fez galinheiro. Aí, tem uma parte que eu quero fazer uma pequena hortinha, porque eu... Meu pai deixou uma casinha pra mim. Deixou uma casa pra cada filho, sabe? Meu pai era um homem bravo, simples, né? Tá muito bravo. Só tinha a quarta série, mas meu pai era muito honesto. E meu pai aí teve três filhas lindas e maravilhosas, que somos eu, Anastácia e Mariana. E meu pai deu uma casa pra cada filho. Deixou minha mãe bem. É um homem que tinha crédito em todo lugar que ele ia. Tinha uma conversa reta, sabe? Homem, sei lá, moda antiga, né? Aquele negócio do bigode, sabe? Não é que ele... Sei lá, ele só era muito bravo. Mas era um homem de valor, sabe? De palavra. Ó. Fiz o fundinho. Achei ela um pouco sequinha, tá? Mas tá muito bonito aqui. E vou fazer, gente, agora... Vou entrar com esse pincel aqui, ó. Será que ele dá conta, hein? Acho que eu vou com esse daqui, ó. W906. Até tô vendo, gente, pra ver se eu compro outros pincéis. Porque eu tô achando assim. Essa mão minha lá é um pouquinho mais lenta. E eu sinto, às vezes, um pouquinho de resistência na hora de passar, sabe? Às vezes você vê eu fazendo força, mas é porque ela é um pouquinho mais lenta. Vou fazer o Wumber, tá, gente? Ele é um pouquinho mais escuro do que chegou pra vocês aí. E vou fazer a minha bolinha. Vocês sabem que eu não sou maquiadora. Tô aqui pra brincar com vocês. Ó. Bonito, viu? É um marronzinho até meio rosado. E eu fico mexendo no quintal. Aí eu vou, mexo. Fico suja. Tomo sol. Tô brincando bastante. Brincando de casinha um pouco. Muito bem. Essa paleta é uma gracinha, viu, gente? Aí a gente dá uma leve puxadinha pra dar uma leve agatinhada. E aí eu vou dar uma leve esfumadinha no canto. Que vocês sabem que eu morro de medo de fazer com esse daqui da Magrilão, o B911. Vou entrar com o Silent. Acho que eu já usei ele da outra vez, tá? Bem no cantinho, só pra dar uma puxadinha. Como é que vocês estão, gente? Fala pra mim aí. Como é que foi o dia dos namorados? Como é que vocês estão com a família? Tá tudo bem? Tá vendo? É bem pouquinho mesmo, só pra fazer um... Dar uma profundidade aqui no cantinho. Não se preocupe. Não se preocupe. Porque a pequena coisa vai ser tudo bem. Aí a minha nariz tá coçando. Baby, don't worry. But I'm a friend. Because I have a little friend. It's gonna be alright. Bom, gente. Aí o olho, a sombra é essa. Aí eu vou brincar com essa daqui, ó. Vou passar um pouquinho só aqui, como se fosse um leve delineador. Eu vou tentar com o dedo mesmo, tá, gente? É essa daqui, ó. Chama Tricia. Essa daqui, ó. Parece uma coisa tigrada, sabe? E é um... Não sei se a cor vai chegar pra vocês certinho aí, mas é um cobre meio apessegado, sabe? Com uma linha meio esverdeada. Vamos ver como é que ele vai ficar no dedo. É cremoso. É cremoso, ó. Ó como ele afundou. No toque. Vamos ver se vai dar tudo certo. Ó, vou passando com o dedinho só pra dar um leve delineadinho. Bem clarinho, tá, gente? Acho que não entregou tanto, não. Mas é bonito, hein? Bonito. Muito bem, hein? Aí, na parte de baixo, a gente gosta de passar. Vocês sabem que eu gosto de passar. Tá, eu vou voltar com... Deixa eu ver se ele tá aqui no lapisinho da... Color Trends. Color Trends. Esse é uma areia. Areia metálica. Deixa eu ver pra vocês verem aqui, ó. Ó. Não ficou, eu tirei, né? Vou passar na linha d'água, dos olhos, tá, gente? Ele não vai fazer nada, tá? Ele é um... Um champanhe, assim, mais acinzentado. Mas é pra dar uma... Uma... Descansada, sabe? Na aparência dos urros. E tu, já tá inscrito? Gente, se inscreve no canal. Curte, compartilha. Tem um monte de coisa legal. Quero fazer um monte de coisa legal, tá? Eu sumi porque eu tava com os probleminhas mesmo. Nossa, parece que ele me vermelhou. E vou fazer o fundozinho aqui de baixo, que vocês sabem que eu gosto de fazer na linha de baixo, cuida da sua vida, com o Silent, que é o mais escuro, tá? Vamos fazer bem devagarinho pra gente não fazer nenhuma arte maior do que queremos fazer. Não chega muito esperta aqui pra vocês ver. Mas é bem pigmentadinha, sabe, gente? A paleta não tem muito... Nossa, eu tava morrendo de saudade. Eu tô morrendo de saudade. Eu tô pedindo pra voltar. Preciso tanto lhe dizer... Você lembra desses molequinhos? Que longe de você não tem conta, né? Aí nós vamos fazer... Vamos puxar a linha aqui. Coisa pouca. Muito bene, muito bene. Era mais ou menos isso mesmo, gente. Eu não queria muita coisa. Achei que ficou bonita a maquiagem. Assim, vamos para a máscara e os cílios. Aí, vamos fazer as sobrancelhas. Repeat with me, sobrancelhas. Olha. É um gelzinho, né, gente? A consistência é essa mesmo. E eu já não tenho sobrancelhas, não tenho muito. Mas eu vi que esses dias eu usei outro produto da Ruby Rose também. Que ele promete ajudar a fazer crescer os pelinhos. E eu achei que ela ficou bem bonita. Ó, vocês conseguem ver a diferença? Eu gostei. É que as meninas sabem fazer, né? Delimitar, desenhar. É que pra mim, assim, basta, tá, gente? Eu gosto dessa naturalidade, sabe? Eu tô morrendo de saudade Eu tô pedindo pra voltar Preciso tanto lhe dizer Que longe de você Ó, eu acho que as As máscaras de cílios São por cores, tá, gente? Acho que tem azul Acho que verde Ó, o aplicadorzinho dela Como que é fininho Vamos ver Let me check Olha Gostei Gente, o Terninho, ele é muito quentinho Vocês não tem ideia Como ele fica bonito Com saia longa Eu vou descer, gente Meu estúdio que eu tô fazendo Simplesinho É de fundo com a minha casa É nessa casa Nessa casinha que meu pai deixou, né? Então a gente pintou Ana pintou pra mim E agora eu vou começar a descer Com as minhas coisinhas, né? Não desci ainda Porque não tem ar lá E eu vou ficar sem ar mesmo Porque eu não tenho dinheiro Tô com ar lá Mas aí eu vou começar A pôr os lookinhos do dia, tá? Pra vocês verem Bom, gente Eu esforço Passar o tempo do vídeo Mas não adianta Eu falo demais Gente, olha que máscara perfeita Acho que custou Onze reais Doze reais Olha isso, gente Que diferença Tô chocada Tô chocada Amei, amei Passar mais uma camada Base eu não ligo pra muita camada não, gente Mas a tal da máscara de cílio Olha Uma outra pessoa Outra pessoa Doura aí os produtos, tá, gente? Contorno é uma gracinha O iluminador é bem douradinho, tá? É um pouquinho mais dourado do que eu gosto Porque ele deixou mesmo o efeito mais amarelinho, tá? Mas eu gostei também Tem O blush é lindo Mas ele tem que ir com calma Talvez a escolha do pincel Não tenha sido a mais correta E sabe que nós não sabemos tudo Que nós estamos aprendendo Graças a Deus, né? Que a gente reconhece Tem que aprender todo dia A gente tava lendo a Bíblia, né? Em Gênesis, né? Falando de José, né? Da pessoa que foi José Não sei se vocês lêem a Bíblia, né? Não sei a religião de vocês Mas Deus é sempre bom, né, gente? Vocês sabem E como José Ele era Generoso, né? Como ele era amoroso na família Como ele era diferente, né? Acho que por isso que ele foi tão abençoado Ele era diferente, né? Que história mais linda de José Dá sim Bom filho Bom irmão Gente, nos lábios Eu vou tentar Eu quero que esse dê certo, tá? Porque eu quero uma maquiagem Mais assim hoje mesmo Mais neutrinha Mais Tô me achando Tá? Tomara que ela aqui Ele apareça Porque eu não Essa cor aqui Eu vou ter um pouquinho de dificuldade Depois eu explico pra vocês Dificuldade de passar, tá, gente? A cor é linda, maravilhosa Mas eu preciso comprar um bom lápis É, delineador de lábios Porque Eu já reparei que as minhas maquiagens Ficam todas assim Repicadas, sabe? Os cantinhos lá E aí eu falei Até falta de hidratação O lábio Ó, gente Lindo Então, cheirinho De boneca Sabe aquelas bonequinhas de plástico? Aqueles bebezinhos de plástico E aí o que acontece? Fica Fica Sem acabamento, sabe? Aprendendo, né, gente? Viu? Coisa mais linda Amei Excelente Excelente, excelente Usei todos os produtinhos? Usei Só não usei o Corretivo Que eu falei que eu preciso aprender a usar Porque toda vez que eu usei corretivo Eu achei que ele Que eles juntaram Nas minhas linhas E acabaram derrubando Mais o meu rosto Eu tô perdendo peso Então Vocês vão perceber que às vezes As linhas vão se salientar mais Mas faz parte de um processo Né? De muitos processos aí Que virão De muitos processos Que a gente vai passando Tá bom? E é assim Gente Se inscreve no canal Curte e compartilha esse vídeo Semana que vem Eu tô de volta Acho que no domingo Eu vou postar outro vídeo também Eu tenho duas paletas da MAC Que eu quero fazer É... Maquiagem Uma é do filme lá Do Pantera Negra E eu não sei Eu tô com uma emoção Um pouco naquela paleta Porque ela tem cores mais escuras Né? Mas ela me traz Uma coisa muito boa Porque eu gostei muito Do primeiro filme Então Vamos ver se eu Semana que vem Eu venho com ela Gente, a Camila desligou aqui Deu 29 minutos Ela desligou Não sei o que aconteceu Não Ó Então na semana que vem Eu venho com ela Ou com a Perlecência Talvez não nessa ordem Talvez eu faça outro vídeo Antes disso também Tá? Espero que você tenha Um final de semana abençoado Que Deus te abençoe Te guarde Proteja Te ilumine E espero que você esteja comigo No próximo vídeo E que você se inspire No coque Tá, gata? Porque o coque é vida Tá? É vida E o terninho é uma fofura Gente Ele é muito lindo Tô me sentindo muito bem Tá? Beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau